Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, bate o sino, vamos festejar Abençoe Deus menino esse nosso lar Hoje a noite é bela, morris na janela Juntos eu e ela, felizes a cantar Ao soar o sino, sino pequenino Vem o Deus menino nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, bate o sino, vamos festejar Abençoe Deus menino esse nosso lar Hoje a noite é bela, morris na janela Juntos eu e ela, felizes a cantar Ao soar o sino, sino pequenino Vem o Deus menino nos abençoar Música Música Hoje a noite é bela, morris na janela Juntos eu e ela, felizes a cantar Ao soar o sino, sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, bate o sino, vamos festejar Abençoe Deus menino esse nosso lar Música 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 Mas na terra do oficino vamos festejar Abençoe Deus menino esse nosso lar Abençoe Deus menino esse nosso lar Abençoe Deus menino esse nosso lar Mere Krishna, Harifanes, Rabujujis Ai sei lá, Feliz Natal